Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Grupos definidos. Confira o grupo da seleção brasileira. O Brasil está no Grupo G e estreia na Copa do Mundo dia 24 de novembro. Suíça e Servia serão os outros adversários da seleção, assim como ocorreu em 2018 nesta sexta-feira, 1, em Doha, no Catar. Aconteceu o sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo. O Brasil é o cabeça-de-chave do Grupo G e vai estrear dia 24 de novembro contra a Sérvia. Ainda completando o Grupo G está a Suíça, que está pela segunda Copa seguida no grupo da seleção brasileira, e Camarões, conseguindo se livrar de Holanda e Alemanha. Cafu Lothar Mataus, Adel Armed Mauala, Ali Daei, Bora Milutinovic, JJ Okocha, Rabamadir e Tinkail foram os representantes das nações que participaram do sorteio. Datas de jogos da seleção brasileira na fase de grupos. Brasil X Sérvia 24, 11 Brasil X Suíça 28, 11 Camarões X Brasil 2, 12 Confira os grupos. Grupo Acatar Equador Senegal Holanda Grupo B Inglaterra, Ira Estados Unidos País de Gales, Escócia ou Ucrânia Grupo C Argentina Arábia Saudita México Polônia Grupo de França Emirados Árabes, Austrália ou Peru Dinamarca Tunísia Grupo, Espanha Costa Rica ou Nova Zelândia Alemanha Japão Grupo F Bélgica Canadá Marrocos Croácia Grupo G Brasil Sérvia Suíça. Camarões Grupo H Portugal Gana Uruguai Coréia do Sul A Copa do Mundo do Catar Começa no dia 21 de novembro, com o Catar e Equador se enfrentando. No estádio Albayá, a fase de grupos irá acontecer até o dia 2 de dezembro, sendo 4 jogos por dia. Confira as datas da Copa do Mundo. Fase de grupos 21 de novembro, a 2 de dezembro, oitavas de final, 3 a 6 de dezembro, quartas de final, 9 a 10 de dezembro, semifinais, 13 e 14 de dezembro, grande final, 18 de dezembro, foto destaque, taça da Copa do Mundo, reprodução, Instagram.